Hoje, meus amigos, eu trouxe, mano, eu trouxe, rapaziada, o meu jet ski, mano, pro acampamento dos caçadores de lendas, rapaziada. Esqueça tudo, irmão. Mano, olha isso. Eu não sabia que aqui tinha um puta de um riozaço. E, mano, e da última vez eu fiz os caçadores de lendas, eu coloquei numa lagoa bem, mas bem pequenininha mesmo. E, mano, foi sem massagem, foi sem dó. Aqui, mano, que tem um belo de um riozão. Você acha que eu não ia trazer o meu jet ski pra cá? Mano, eu trouxe, rapaziada. Olha isso aqui, meu jet ski tá logo aqui. Mano, já vamos descer ele? Bora. Olha a ideia que eu sou pra ter. Vai ser muito... O quê? E puxa. E puxa. Aí o jet ski puxou o reboco. Vamos fazer? Ó, eu trouxe também, mano, além do caiaque, que eles acabaram de ter a ideia, eu trouxe aqui, rapaziada, uma boia. E, mano, eu quero ver quem vai ter coragem de ir na boia. É, Jim? Fala, fala. Você que conhece esse sítio aqui, é perigoso andar de jet ski aqui? Cara, você tem que tomar muito cuidado. Tem muita pedra aí. Muita pedra? Muita pedra. Às vezes tá, tipo, a água tá assim e a pedra tá nessa fundura aqui, ó. E se passar rápido, fura o casco? Fura, fura, bate. E se andar de boia? Perigoso. Se a pessoa cair. Cair, bate na pedra. Porque a pedra tá isso aqui no fundo, ó. Depende do lugar. Porque andando... Ô, Gui, você quer andar na boia? Que andar... Nem a pau. É, não tem perigo. Eu não andava. Não tem perigo. Você quer andar? Você quer andar? Ó, eu não andava nem com o Renato. Sério? Porque, mano, é do nozé. Ela estica aí e te joga pra cima. É, e se cair na pedra. Porque, assim, às vezes, você vai andando, tá dando aqui na cintura. De repente, tá dando aqui na canela. De repente, tá aqui. De repente, vai... Rapaziada, o grande desafio de trazer o jet ski pra cá, é, primeiro, é a estrada. Que é, mano, muito, 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 muito longe de Londrina. É muito longe. Você passa por Maravilha. Você passa os cintos caçadores de lenda antigos. Você segue, mano, andando muito na estrada de terra. Aí, a gente já cumpriu esse desafio, que era trazendo o jet ski pra cá. Já tá aqui. Só que o outro é não... Ninguém pode mostrar vídeo, tá ligado? A gente tem que continuar vivo. Não pode machucar. Não pode machucar. Mano, então é isso. Expliquei aqui agora... Vai lá, com cuidado, hein. Os riscos desse vídeo, porque esse rio Tibagi, ele é muito perigoso, rapaziada. Ele parece um rio calmo e gostoso. Só que ele tem lugar que é muito fundo, tem lugar que é muito raso. Tá ligado que esse rio aqui é bagulouco, né? Acho que é, é fundo pra caramba. É muito fundo e ele tem bastante... Correnteza. Correnteza. E pedra. E pedra. Muita. Aí tem muita pedra, Léo. É, não, eu sei. Dois jet skis, que você faz dois jet skis, sabe? Se bater o casco, vai naufragar na hora. Então, mano, tem que tomar cuidado. Mano, vamos descer ele? Vamos descer? Descer. Vamos descer, então. Não vai descer o jet ski, tá? Caminhonete não, tá? É, por favor. Ah, boy, vamos ver. Rapaziada, vamos descer o jet. A gente vai andar devagarzinho. Vamos conhecer o rio primeiro que a gente vai andar. Tá ligado? Só de trazer o jet ski aqui, eu já quero que você deixar muito, muito, muito like, porque é muito longe de casa. E esse vídeo aqui, mano, todo mundo do acampamento duvidou que eu ia fazer. E eu tô fazendo pra vocês, irmão. Então, deixa o likezão aí. E você que não é inscrito no canal, já se inscreve, demorou? Vambora. Bora lá, rapaziada. Vamos andar de jet. O Léo, o Léo foi um dos caras que mais curtiu o jet ski na vida dele, mano. Mas não curtiu, juro. O Léo curte. É o único que tá com jet ski até hoje. Mano, vamos, né? Tá pega. Ô, pode... Ai, o que foi atropelado? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vai, 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 Gui, vai. Obrigado, Gui. Obrigado, Gui. Tchau, rapaziada. Mano, olha isso, rapaziada. Ixi, meu, o jet morreu. Tá sem gasolina. Não, amigo. Viado, Gui. Parou, mano. Nossa, não pegou. Que isso? Viado, se não ligar ali, o Rio vai levar ele embora, viado. Léo, o Rio vai te levar embora, Léo. Volta, Léo. Não tem nem essa alga porque não tem alga. Mano, não tem nada pra nós buscar ele. Aê! É isso, rapaziada. Mano, fazia muito tempo que eu não ligava. Tá, faz tempo. Faiando muito. Tô vindo daqui. Coragem, hein? O Léo vai pegar essa boia. E ao... Nossa, galera, boia é perigoso. E o Léo é maluco. Já digo isso. Mano, fazia muito tempo que eu não ligava o jet ski, rapaziada. Aí o que acontece? Ele fica muito em parada e começa a falhar, tá ligado? Mano, muito massa. Esqueça tudo, minha tropa. Mano, que louco, mano. De jet ski. Mano, no acampamento, rapaziada. Pode tentar tudo, rapaziada. Uuuuh. Mano, eu não tô vendo nenhuma pedra, velho. Sério, eu tô tipo olhando e tá de boa. Eu não conheço muito rio, então eu não vou fazer muita graça, porque esse rio é o rio mais perigoso que tem no Paraná, rapaziada. É muito, muito fundo e muito perigoso. A correnteza dele é muito forte, tá ligado? Então, eu não quero cair nesse rio. Vou dar uma aceleradinha. Vambora! Vambora! É, rapaziada, não tá andando não? Mano, eu vou embarcar aí, ó. Mano, tá andando não. Você quer pagar corpo. Ele tá jogando água pra cima ali, ó. Ele tá jogando água pra cima. Ele tá com a concha pra baixo, não tá? Não sei, como assim? O trem dele? Você mexeu no trem? Mexi pra cima, pra baixo. Tá voltando a água pra cima, igual Yamaha. Parece que a concha tá virada. Ah, tá virada. Ah, então o que eu percebi, ele não tá dando nem ré. É, então tá roscado pra baixo. Deve estar em modo emergência. É, eu acho que tá no modo emergência, só pra voltar. Só que você viu o modo emergência só com o computador agora. Só ver. Mano, parece que tem até uma... Vê se não tem nada aí no... Quer tirar o G1, tirar o G1. Precisa que alguém segura assim, só pra não descer alguma coisa na turbina. Não, ele tá frouxo, no cilindro. Tá falhando mesmo. Isso, boa, Júnior. Pera aí, pera aí. Ele tá falhando no cilindro mesmo. É cilindro? Não tem nada. É, usar a feira, colocar já tá precisando, né? Que ele não dá. Nada ainda. Quer tirar ele? Nós tira as melas pra ver. Quer? Tira ele fora, aqui não dá pra mexer, né? Vamos colocar aí cima da caminhonete? Eu vou dar ré, aí eu subo em cima da caminhonete. Aí nós desmontamos ele pra ver. Fechou. Cala, velho! Uhul! Pera, 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 pera! Cala, pera, pera, mano! Olha só, mano! Tá ligado, né? Tá ligado! Fala aí, Eric. Tá feia, mano! Ah, ó, agora que eu fui pra lá e voltei de novo, ele já deu uma acertada. Mas ainda eu vi que agora eu percebi, né? Tá subindo água aí, ó. Ah, eu vou levar esse jesse aqui na revisão agora, mano. Você vai andar mais? Ah, eu queria. Será que dá pra fazer alguma coisa pra me andar hoje? Vou perguntar uma olhada, não dá pra garotir pra mim. Cara, mano, vamos tentar arrumar ele pra gente dar um rolezão pelo rio. Eu não fui muito longe do acampamento porque vai que para. Se parar, parou. E se para, eu vou pra... Vixe, você vai embora. Pô, é onde o rio me levar. E lá não tem resgate, não. Aqui tem. É, mano. Ficado esse bagulho de mar, rio. Mano, tem que tá certinho. Porque pra dar cagada daqui pra ali, é só tá fazendo. Vai, pra meter marcha. Uhul! Vamos ver se vai dar certo, rapaziada. Deixa essa tudo. Julinho, se não é conseguir arrumar, você vai na boia? Vou. Para na proibicinho, Jairzinho. Vambora. É que mede. Igual? Você tem cinco minutos, igual no drift. Ah, isso aqui é demais, né? Cinco minutos, cinco minutos, igual no drift, hein? Eu vou pegar o reloginho. E vale arrumar essas tretas, meu irmão. Eu vou pegar o relógio. É isso, rapaziada. James! Hã? Dez minutos? Dez minutos. Tem cinco do evento, total de quinze. Boa. Rapaziada, em cinco minutos, os caras vão arrumar esse tempo. Esse jet ski, quer ver? Rapaziada, ferrou. Último, vambora. Simbora, galera, bora. Vamos, vamos, vamos. É o último desafio de hoje. Voltamos em quinze. Bora, bora os brutos. Os caras estavam arrumando o meu jet ski. Ah, vai arrumar depois, vambora. E tem o último desafio. Bora. Calma. O meu mecânico. Eric. Bora, deixa aqui, Eric. Eric. Deixa a volta. Camiseta da Blaze. Vê se ganha. Vê se ganha. Pode deixar, chama. Chama. Bruto, Bruto Iada. Vamos, bora, bora. Mano. Ah, bola vem andar de cavalo, então. Ah, então vamos lá. Deixa a jet ski abandonada aí. Bora, camiseta da Blaze. É, rapaziada, infelizmente ainda hoje não vai dar certo, mas assim que der, eu volto com vocês, demorou? Bom, galera, já passou outro dia, já mexemos, desmexemos nesse jet aí, nós não conseguimos encontrar o problema direito, mas a gente vai tentar descer ele na água mais uma vez. Bora ver se vai fomegar agora. O Léo falou que encontrou um monte de sujeira na turbina. Trampa, hein? Que difícil. Pede o lucro, bora. Vai, pode ir. Pode ir. Nossa, mentira do céu. Vai. Pode ir. Muito bom dia, rapaziada. Mano, tamo aqui no outro dia, já deixei meu jet pra água de novo. Ontem a gente tentou fazer alguns concertos, eu tirei várias folhas e vários matos que tava na turbina. Tomara que seja isso. Mas, mano, a gente não conseguiu resolver o problema 100%. Hoje a gente vai andar aqui no lago, vamos ver se vai dar certo. Se der errado, ele vai voltar direto pra oficina fazer uma revisão. Mano, vamos tirar ele e colocar na água agora. Aí, pô. Peraí, deixa eu levantar desse lado aqui agora. 3, 2, 1. Aí, moleque. Eu só tiro esse aqui agora, Lomba. Você quer andar comigo, Sky? Quer? Quer vir comigo? Eu acho que eu vou levar o Sky comigo, hein? Vou ver só se o jet tá funcionando. Aí. Volta aqui, jet. Ui, filha da puta. Ui, tamo levo pra comer. Ui, tá gelado. Ui, ui, ui. Olha o Lomba. Mano, vamos nessa. Vamos ver se o jet tá deles. Vambora. Aqui o colete. Colocar aqui, ó. A chave grudada a mim. Mano, funcionou, hein? Vamos ver como o bagulho tá agora. Ó, tá melhor, hein? Ó, tá melhor. Ó, tá melhor. Aí, filho, irmão. Mano, ó o pato. Ó o pato. Ó o pato voando. Que da hora. Ó o mundo de pato. De novo, rapaziada. Mano, que mil jane grande. Caraca, cara. Agora o bagulho de patoão. Esqueça tudo, irmão. Ah, tem vara aí. Olha onde tá a linha A linha tá pra cá Ixi, morreu Mano, vou colocar aqui na Modsport Vambora Aqui tá tudo, rapaziada Tá rodando de injete No acampamento, irmão É isso, mano É isso A manchana De longe, mano Sensacional, mano Sensacional demais O jefe de volta Tá na onda, mano Vamos embora É isso, rapaziada Caralho, pensei que ia voar Eu bati com a caí Esqueça tudo, meu irmão É, rapaziada É assim que chega em grande estilo, meu irmão Gostaram? Aquele sonho, assim, que você não entende de nada, né? Do nada um jet ski, uma casa na árvore Um pedreiro, um corno Entendeu nada Do nada um mamute levando uma árvore Um mamute arrastando uma árvore Um mamute arrastando uma árvore Um cachorro, um pedreiro, um velho, um papai noel E aí, velho Vamos na volta ou não? Um jet Aham Vamos Você andou? Do jeito que eu andei Eu quero andar Não dá pra afundar Não dá pra afundar Então é isso, rapaziada Vou deixando esse videozão por aqui Se você gostou, mano Deixa muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito É nóis, valeu, boli